Vamos falar de uma praga que tem aumentado bastante nas últimas safras, a lagarta do cartucho do milho. Com a perca de eficiência de algumas biotecnologias do mercado, essa praga tem se tornado cada vez mais recorrente na cultura do milho e quando não bem manejadas pode tirar até 50% da produtividade da sua área. Para deixar a sua lavoura protegida, a Singenta tem a melhor ferramenta do mercado, o Ampligo. O Ampligo é uma combinação de dois ingredientes ativos que atuam com um choque imediato e um residual prolongado, tendo uma boa eficiência logo nas primeiras horas após a aplicação e protege a sua lavoura por muito mais tempo. Tive a grande satisfação de utilizar o inseticido Ampligo nessa última safrinha. Tivemos bastante ataque de espodóptia, não só nos milhos convencionais, mas nos milhos com tecnologia também. Tivemos que utilizar o inseticido Ampligo com bastante eficiência, com controle satisfatório em todas as fases da cultura. E há uns três anos atrás tivemos um problema com um concorrente e o pessoal da Jangada posicionou para a gente colocar o Ampligo e tivemos uma performance excelente de lá para cá. A que está no portfólio da fazenda.